Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero fazer uma maquiagem, uma maquiagem mais natural que eu tenho usado bastante e eu queria fazer esse vídeo para mostrar uma base também que eu comprei aqui em Porto, que é uma base bem baratinha, bem boa e eu espero que vocês gostem. Eu já fiz alguns tutoriais de vídeos, assim, de maquiagem mais natural para o dia a dia, mas faz muito tempo. Então eu vou fazer esse aqui mais atualizado e eu espero que vocês gostem. Então eu vou começar primeiro com esse hidratante Oil Free da Neutrodina, tá? Ele é para peles que têm acne, que não é muito o meu caso, eu tenho uma acne ou outra, mas como a minha pele estava muito estranha quando eu cheguei aqui, né, dois meses atrás, quando a minha pele estava bem ressecada e ao mesmo tempo ela estava com umas bolinhas, umas coisas meio estranhas, eu resolvi tentar esse hidratante aqui. Ele é da Neutrodina Visible Clear, esse aqui. Eu comprei um kit que veio ele e um sabonete para o rosto que também já acabou, que era bem bom. E é isso, para começar, passar esse hidratante. Hidratante, ele tem que cuidar, assim, na área dos olhos, porque ele é muito se refrescante, sabe? E aí arde os olhos, é uma muito estranha sensação. Então é bom não passar muito na área dos olhos. A base, eu vou usar esse daqui da Essence, que é Fresh and Fit. Eu vi uma resenha dela no Chata de Galocha, que chegou a Essence aí no Brasil. Acho que ela estava a R$60,00, ou seja, assim. E aqui ela é muito baratinha, tipo, R$6,00. E como a Luz do Chata de Galocha falou que ela era boa, essa base, ela falou bem, assim, então eu resolvi experimentar. Eu achei a base fininha, assim, do jeito que eu gosto, um aspecto mais natural, tá? Eu passo com essas esponjinhas, para dar o aspecto mais natural ainda, né? Essa esponjinha eu comprei na Primark. Eram duas, acho que eu até mostrei num vídeo para vocês, eram duas por R$1,80, ou uma coisa assim. Essa aqui, eu sou muito, muito branquinha. E essa aqui a cor é a Dess Fresh Ivory. Essa é, tipo, a cor mais clarinha que tinha. E para mim sempre tem que ser a mais branca de todas, porque eu sou muito branquinha. Eu sempre passo aqui no pescoço, para não dar tanta diferença. Porque ainda assim, como o meu tom é mais neutro, eu não sou nem amarelada e nem avermelhada, sabe? E nem rosada, assim. Aí, sempre a base, normalmente, tende para uma coisa ou outra. Então, sempre acaba dando um tomzinho diferente, assim, mesmo sendo bem parecido com o tom da minha pele. Nessa região dos olhos, eu vou passar mais um pouquinho, porque eu estou com bastante olheiras. Aí, eu passo mais um pouquinho. Eu estou fazendo esse tutorial aí, hein? Ah, mãe, para tu fazer a tua maquiagem. Para tu fazer a tua maquiagem direitinho. Aí, tu tem os teus produtos aí. E aí, eu quero que tu faça a maquiagem bonita, hein? Vai me mandar fotos. E aí, agora, eu vou passar esse pó aqui, que eu comprei da Essence também. A La Boat Matte. Ele é um pó compacto e fixador, tá? Só que eu não sou muito fã de pó compacto. Não gosto muito do efeito dele. Mas eu não achei nenhum pó solto baratinho. Eu prefiro um pó solto, só que ele tem que ser bem fino, né? Não tão branco e tal, mas eu não achei nenhum baratinho aqui. E esse aqui foi 13 e pouco, 13 euros e pouco. E eu resolvi testar, porque ele parece fino. Só que como é que eu faço? Eu pego esse pincel aqui, passo assim e vou, sabe? Só de leve, assim. Tipo, eu não passo com esponja ou assim, com um pincel que deixa com aspecto muito pesado. Porque o pó normalmente deixa a pele com aspecto já pesadão. E aí, pra mim, marca muito as linhas de expressão. E eu, claro, óbvio, não gosto disso. Olhos, testa. E era isso. Hoje eu vou passar o rímel. Eu tô usando esse aqui também da Essence. É Get Big Lashes. Ele é bem bom, sabe? Ele é pra volume e pra curvar mais os cílios. Só que como todo, o rímel a gente tem que passar muito e muito e muito e muito. Então, eu passo uma camada agora e deixo secar. Assim, aí eu vou fazendo as outras coisas da make e depois eu passo de novo. E não tem problema se borrar aqui em cima e tal. Porque depois eu li. Não tem problema. Então, eu passei na primeira camada. E agora eu deixo secar. Um pouco. Então, eu vou preencher a sobrancelha. Essa parte aqui também é pra quem gosta de sobrancelha. É pra minha mãe, que eu quero que ela veja como eu faço. Então, eu pego o mais clarinho. Eu tenho esse aqui que eu trouxe do Brasil, que é o do de sobrancelhas da LUT. Ele tem um tom mais claro e um mais escuro. Eu pego o tom mais claro primeiro. E faço uma linha reta praticamente. Aqui. Aí eu pego o tom mais escuro. Desenho o meu ponto alto. E vou desenhando o resto da minha sobrancelha. Com o preenchimento de bastante diferença. É. Top das láxias. Preencher as sobrancelhas. Agora, de novo, mais clarinho. Fazer uma linha reta aqui embaixo. Desde o início. Aqui eu dou só uma esfumadinha. Mais esfumadinha. Mais esfumadela. Tá? Aí pego mais escuro. E... Tchumos. Melhor assim, né? Melhor assim. Tá. Vamos ver. Enquanto a máscara tá secando ainda, eu vou passar o bronzer. Olha o estado do meu bronzer. Esse aqui é um bronzer da Maybelline. Que é o Supernatural Sun. Eu tenho ele há, tipo, muitos anos. Ih, a validade tá meio ruim. Nossa. Ah, ele já tá com a manhã. Esse aqui é muito bom. Porque ele não é muito frio. Ele é mais quente. Assim, pra mim, a pele santa é melhor. Nossa. Só que eu já tenho a hora de adquirir um novo. E eu tenho que achar um baratinho aqui no livro. Eu quero ver na Essence se tem bronzer. Deve ter, né? Mas tem que ser um, assim, nesse tom. E eu quero ver um iluminador também. Mas o iluminador eu até procurei. Acho que não tinha muitos. Esse aqui soube um. Pô, eu não comprei porque... Vamos lá onde eu passo aqui. Tô vendo? Acho que aí no vídeo tá mais marcado. Mas ao vivo não tá tudo. Não tô com cara de palhaça. Ao vivo, tô, mas acho que não. Aqui. Gosto de passar na minha testa pequenina. Muito bom. Aí aqui eu sempre passo no nariz também. Sempre, sempre. Eu gosto do efeito. Quero deixar o nariz menor. Gosto, desgosto. E aqui sempre deixando mais cara, mais bronzeada, né? Peguei só isso aqui. Nunca. Agora já dá uma cara melhor, né? De gente viva. Agora eu passo mais rima. Quer dizer, mais máscara de cílios da Essence. Eu vou passando mais e mais camadas. Quanto mais camadas der, melhor. Ai, eu odeio quando gruda os cabelos aqui. Mais e mais. Agora que tá mais seca, eu consigo passar mais e mais camadas. Vai ficar bem bom nos cílios. Cílios inferiores também. Assim bastante, que abre o olhar. Beleza. E elas... Tá. Vamos lá. Deixa eu ver. Tá aqui. Só fica mais... E de... Aqui, como tem a janela, fica mais estourado. Ai, não consigo ver se é onde tá bom. Ai, vamos passar um iluminador. Que eu improviso aqui com o pigmento que eu tenho. Veio pra caramba, põe. Que é uma asa de borboleta branca. Da... Ai, não lembro se era da Dylos. Sei lá. Aí, eu pego só da tampinha, porque já vem muito. E passo aqui, ó. Tá vendo? Tá bem exagerado. Mas calma, que vai dar tudo certo. Aí, eu dou umas batidinhas pra espalhar. Esfriar um pouquinho. Aqui também. E aqui. Um efeito que eu gosto muito... É de pegar um pincelzinho, assim. Pegar um pouquinho do pigmento e passar aqui. No zóio. Tá. Hum, hum. E já tá show. Agora, eu peguei um cotonete. Pego bem pouquinho, assim, da base. Bem pouquinho, bem pouquinho. E... O rolinho passa, porque é que ficou bem assim. Fica cilhudo, né? Eu ia ficar cilhudo. Ai, de batom. Tá vendo que é um make bem simples, né? Mas já tô aí uns 17 minutos a fazer. Vou passar esse batom cinza aqui, que é o da... Da Izo. Da Izo. Da Izo. Da... Batom nude... Batom mate. Nude e delicado. Esse aqui. Eu acho que em mim, ele não fica tão nude. Ele fica mais cinza. E eu gosto. Esse aqui é uma linha daquela marca lá, que eu não esqueci. Uma marca bem conhecida aí no Brasil. Mas eu não esqueci. Agora sim, né? Cara de... Gente viva, gente com saúde, gente legal. E era isso, então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu tô tentando fazer vídeos todos os dias. Eu tô tentando, não. Tô fazendo vídeos todos os dias. Essa é a minha hora da parte de cima. Porque eu quero voltar a fazer os vídeos. Antes eu fazia mais recorrente, assim, há uns anos atrás. E eu cheguei aqui pra realizar o meu sonho. De morar fora. E eu tenho que ser mais coerente com os meus sonhos. Então, graças a Deus, com um deles eu tô sendo. E com o outro também. Que é gravar vídeo. Continuar gravando. E ajudando vocês da forma que eu posso. Espero que vocês tenham gostado. Deem um like. Avaliem o vídeo. Façam perguntas. Se vocês têm alguma dúvida sobre alguma coisa. Eu posso tentar ajudar. Certo? Muito obrigada. Beijo e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.